O que não tem volta É o que se preza Corrosiva, porta aberta Pra uma chegada Tempestade molha a terra É a sede dela Soceando os meus desejos Bem além da porta Todo dia passa Um tempo tão ligeiro Gira o mundo Gira sol de corpo inteiro Vendo a vida se perder o oceano Um navegador de sonhos Velho pescador de sonhos Faz voltar o tempo Pra que eu não precise esperar O que não tem volta É o que se preza Corrosiva, porta aberta Pra uma chegada Tempestade molha a terra É a sede dela Soceando os meus desejos Vem além da porta Vem além da porta Todo dia passa O tempo tão ligeiro Gira o mundo Gira sol de corpo inteiro Vendo a terra Vendo a terra se perder o oceano Um navegador de sonho Um navegador de sonhos Velho pescador de sonhos Faz voltar o tempo Pra que eu não precise esperar Um navegador de sonhos Velho pescador de sonhos Faz voltar o tempo Pra que eu não precise esperar Vem além da porta O que não tem volta Vem além da porta 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 Vocêất ofre Fraser